Entrega nas mãos de Deus, tudo Ele vai fazer E a alegria vai trazer pra tua vida Entrega nas mãos de Deus, tudo Ele proverá E os seus problemas Ele vai solucionar Entrega nas mãos de Deus, tudo Ele vai fazer E a alegria vai trazer pra tua vida Entrega nas mãos, nas mãos de Deus, tudo Ele proverá E os seus problemas Ele vai solucionar E os seus problemas